Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Kassius e o Boi, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop, que deixam ou somente Minecraft como vocês preferirem. E dessa vez, eu trago aqui o novo conceito disponibilizado para a possível versão 1.3 do Minecraft, que é o update aquático, galera. Assim, nessa versão aqui de conceito, já tem tudo adicionado, só não tem o tridente. E tem uma função super legal que ainda não foi apresentada para vocês, que é a função aí da pesca, onde você vai conseguir puxar o peixe na sua vara de pescar, ok? Eu vou estar mostrando tudo para vocês. Então, se vocês gostam de conteúdo de MCP aqui no canal, já deixa o like, que é muito importante o seu apoio e também o seu comentário para você estar recebendo os próximos vídeos do canal, pois o algoritmo do YouTube mudou e agora ele entende que você quer receber os próximos vídeos. Quando você se inscreve, marca o sininho, deixa o comentário e também o like, ok? E bom, galera, para você conseguir ter este conceito, você vai precisar instalar os arquivos que vão estar aqui na descrição. Caso você não saiba instalar, ao final do vídeo eu vou estar te ensinando direitinho. Eu já separei tudo que este conceito adiciona e basicamente está tudo aqui no meu inventário. São esses ovos spawns e também a vara de pescar que eu vou estar mostrando para vocês aí a nova funcionalidade, beleza? Bom, o primeiro novo spawn aqui é o ovo spawn modificado da galinha. Vai estar invocando aqui o novo mob, né? Que é o mob B, que foi o mais votado na Minecon. Para quem não acompanhou, teve quatro opções de mob. E o mais votado foi este mob aqui, que é o mob que vai estar spawnando nos céus do Minecraft. Só que vai ser no seu mundo real. Então vai ser um mob bem OP e muita gente está preocupada aí dele estar destruindo as farms que ficam no céu e tudo mais. Porém, vamos ter que ver a atualização para ver como vai ficar, beleza? Então basicamente este aqui é o conceito dele, mano. É muito louco, olha só. Parece que ele está te encarando aqui com os olhos de lado, certo? Bom, vamos então aqui a segunda modificação, que é a modificação do porco. E este daqui era um possível mob a ser adicionado. Porém, ele não foi tão votado, né? Então este mob não vai ser adicionado no update aquático. E está aqui no conceito apenas para vocês verem aí como seria se este mob fosse adicionado no update aquático. Para quem não sabe, este mob aqui se eu estiver no modo sobrevivência, ele vai estar gerando um monte de irmãozinhos. E vai estar tentando me atacar. Este mob é muito OP e ainda bem que ele não foi adicionado. Porém, muitas pessoas queriam que ele fosse adicionado, porque ele teria uma função para player, que ajudaria o player e também outra função que iria atrapalhar. Porém, a função que ajudaria seria uma função aí junto com a mesa de encantamento. Meio que iria remover e adicionar encantamento nos seus equipamentos. E outra função que iria atrapalhar é que se ele comesse seu item, o seu item iria desaparecer, mano. Você não conseguiria mais encontrar o seu item. É a mesma função de quando o seu item cai no fogo ou na lava, beleza? Bom, temos aqui a terceira modificação, que é a modificação do esqueleto. E no caso, é um peixe, galera. Sim, um peixe. Olha só que maneiro. Eu posso estar expulando ele aqui dentro da água, que ele vai continuar vivo, tá? Caso eu expulne aqui do lado de fora, ele vai morrer em alguns segundos. E vai estar aí dropando para a gente um peixe palhaço. Galera, olha só. Cadê ele? Ele estava bem aqui, ó. Ele nadou lá para o fundo. Não sei se vocês estão vendo, mas ele já está ali no fundo. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a vara de pescar super legal mesmo. Vamos então aqui a próxima modificação, que é a modificação do novo spawn da aranha. E basicamente vai estar spawnando o golfinho. Porém, acredito que se ele ficar aqui algum tempo, ele vai começar a tomar dano. Então o certo é spawnar ele dentro da água, galera. Olha só o golfinho aqui que maneiro. Deixa eu spawnar ele aqui embaixo para vocês verem como que seria aí o golfinho aqui embaixo da água. Olha só que da hora, galera. Ele nada aqui embaixo também, beleza? E como eu disse para vocês, se ele ficar fora da água, ele vai acabar tomando dano e vai estar morrendo. Bom, outro mob aqui que foi aí modificado é o Wither Esqueleto, galera. Este aqui é mais um peixe. O nome desse peixe eu ainda não sei. Porém, é um novo peixe que vai estar vindo aí no update aquático. E eu também vou conseguir estar pescando ele. Logo mais eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Temos aqui mais uma modificação, que é a modificação da Lula. E que, no caso, seria este mob muito louco aqui, mano. E que poderia estar vindo também no update aquático, porém, ele não foi tão votado, né? Ele seria o mob aquático e por ter já mobs aquáticos, o pessoal não quis muito, né? Não se interessou muito em ter um novo mob aquático. E sim, em adicionar um mob que ainda não existe no Minecraft, que seria aquele mob voador bem ali, galera. Mas, olha só, mano, o design dele é muito incrível, ele é muito bonito e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque parece que ele tem boca na cabeça, boca nos tentáculos. Olha só, deixa eu spawnar aqui para vocês verem. Tem uns tentáculos gigantes, mano, que... Meu Deus do céu, sério, galera. Ó, deixa eu spawnar aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas parece que ele tem, tipo, boca ali nos tentáculos. Muito, muito bizarro. Bom, vamos então aqui a próxima modificação, que no caso seria da aranha da caverna, tá? Olha só, e eu acho que é mais um peixinho. Isso mesmo, galera, é mais um peixinho. Deixa eu colocar aqui no mar para vocês terem uma noção. É um peixe um pouquinho mais grande que os outros, porém também é um peixe que pode estar vindo aí no update aquático, certo? Vamos então aqui, ó, a mais uma modificação, que no caso seria esse bem daqui, que é o Shulker. E são as algas marinhas. Sim, galera, vamos ter algas aqui no Minecraft, no update aquático. Vai ser muito, muito fera mesmo. E para eu estar aqui vendo melhor essas algas, eu vou estar pegando aqui a poção de visão noturna, beleza? Então vamos pegar aqui uma poção de visão noturna, beleza? E também uma poção de respiração, que aí fica suave na nave. Beleza, galera, vamos tomar então aqui essa poção, boa. E tomar aqui também a poção de respiração aquática. Aí, fechou. Agora eu vou entrar aqui no fundo do oceano, galera, e vou estar explorando a água, a alga, né? Água, a alga. Meu difícil já pronunciando, principalmente para mim que tem a língua presa. Mas enfim, a alga, eu vim aqui, ó, galera, ó, vou estar explorando aqui. Ela não fica em qualquer local, tá? Então você tem que encontrar um local onde ela vai poder ficar. Ó, aqui ela já fica. Olha só que linda que ela é, mano. Muito, muito bonita mesmo. Ó, vou estar explorando aqui para vocês verem. Beleza, aqui ficou também. Olha só que bonito, galera. Caraca, essa daqui cresceu, velho. Ela era bem pequenininha. E do nada, ela virou uma alga gigante. Ó, vamos tentar spawnar outros diferentes aqui. São vários tipos, né? A gente tem que ter sorte para conseguir spawnar, galera. No caso aqui, mas está spawnando essa coloridinha, né? Meio que laranja e tudo mais, tá? Então também são as algas que vai estar vindo para a gente no update aquático. Mais uma característica no nosso oceano do Minecraft. Galera, agora deixa eu dar uma olhada aqui e ver o que falta mostrar para vocês. No caso, temos aqui ainda este over spawn da bruxa, que seria aquele mob que poderia vir também no update aquático, que é o mob do Nether. Porém, quase ninguém votou nele porque no Nether, mano, já tem mob pra caramba. Então, só mais um mob não terá muita diferença. Então, por isso que a maioria do pessoal voltou aqui no mob B, certo? E agora, galera, eu vou mostrar para vocês a função que eu mais curti aqui nesse conceito, que é a função de pesca. Olha só que maneiro. Deixa eu spawnar aqui para vocês verem. No caso, alguns peixes. Beleza. E olha só, assim que eu lançar a varinha, eu meio que vou estar puxando o peixe. Ó, aí eu vou pescar. Eu tenho a chance dele vir já, né? Dropar para mim. Ou ele vai voltar para o mar, ó. Vou pegar de novo. Beleza. No caso, ele voltou para o mar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e pescar um para vocês verem como que funcionaria. Ó, deixa eu mandar aqui de novo. Veio mais um, ó. Que da hora, mano. Muito legal. Só que eu não estou conseguindo pescar por algum motivo. Eles não estão querendo vir para mim. No caso, quando eu consigo pescar, dropa um peixe, galera. Ó, deixa eu ver se esse aqui vem. Não veio. Meu Deus, o que esse bicho quer para vir para a gente, galera? Tá, beleza. Ó, pescou. Não sei se vocês viram, mas dropou do outro lado. Ó, deixa eu pescar de novo. Beleza. Tá vindo os três de uma vez, mano. Olha que da hora isso, galera. Ó, eu vou jogar de novo. Deixa eu ver se vem algum peixinho. Ó, aqui no caso, ó. Não sei se vocês viram. Tá dropado aqui. É porque eu pesquei. Aí vem para mim, galera. Muito maneiro. Ó, o outro ali puxado. Deixa eu ver se esse aqui vem também. Eu acho que esse aqui também veio, ó. Deixa eu puxar. Olha só tudo que veio, mano. Muito legal. Agora eu vou de novo jogar. Beleza. E ó, esse daqui veio para mim. Ok. Deixa eu ver. Caraca, esse aqui veio voado. Olha só isso, viu, galera? Esse aqui dá para mostrar para vocês direitinho. Assim que eu puxei o anzol, né? A vara de pescar, dropou um peixe palhaço. Então, por isso que vai ter a chance de você conseguir pescar. Ou de você apenas trazer ele para o seu anzol. E olha só, viu? Diretamente para o meu inventário. Isso é muito legal mesmo, galera. E é uma função que vai estar vindo no update aquático. E estou bem ansiosa para estar recebendo logo essa atualização, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse conceito aqui também. Vou estar trazendo para vocês conceitos. Para vocês verem como que vai ser. Já irem testando e tudo mais. E aí, quando sair a versão oficial, a gente vê direitinho tudo que vai mudar de fato, certo? E agora eu vou estar mostrando para vocês como está instalando tudo. E para instalar é super fácil. Essa primeira coisa que você vai precisar é de um gerenciador de arquivos. E caso você não tenha muito carro que eu uso, que é o S-File Explorer. Link para download vai estar aqui na descrição. Então, assim que você abrir o seu gerenciador, você vai procurar os dois arquivos que você baixou. Que no caso, é o Minecon 1.4 Builder 2B e o Minecon 1.4 Builder 2R. Aqui primeiro você vai estar aí clicando no R, tá? Vai aparecer uma telinha preta. Logo depois disso, vai abrir o Minecraft. Lá em cima vai dizer que a importação começou e logo em seguida que a importação foi bem sucedida. Então, assim que desaparecer a segunda pop-up, você vai voltar aqui no seu gerenciador e vai estar clicando no Minecon 1B. E vai acontecer a mesma coisa. A tela preta vai abrir o Minecraft. Lá em cima vai dizer que a importação começou e logo em seguida que a importação foi bem sucedida. E para você estar testando aqui todos os conceitos é super fácil. Você vai clicar em jogar, ok? Vai criar um novo mundo. No meu caso, eu vou deixar aqui no modo criativo. E então, aqui à esquerda, na parte de Addons, você vai clicar em pacote de textura. Vai ativar o Minecraft 1.4. E também vai estar vindo aqui pacote de comportamento. E vai estar ativando o Minecraft 1.4, galera. E no caso, já vai estar aí, né, funcionando. É só criar aqui um novo mundo. Esperar construir terreno. E já vamos ter acesso aí aos novos conceitos aqui deste Addon, galera. Addon barra textura. Está com o versão 1.4 aqui, porém, ninguém ainda sabe se vai estar vindo na versão 1.4 ou na versão 1.3. Pois é apenas um conceito. Eu acredito que vai vir na versão 1.3, porque eles prometeram já para o ano que vem. E a nossa próxima versão, tá? Então, deixa eu só ver se está funcionando tudo direitinho. Vou pegar aqui o primeiro ovo spawn, que no caso é o ovo spawn aqui da galinha modificado. Vamos ver aqui se vai estar spawnando e certo. Galera, spawnou aqui, né, o mob B aí, que foi o mais votado na Minecon, beleza? Então, basicamente, esse daqui é o conceito do Pidex Aquático. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e querem mais conteúdo de MCP aqui no canal, deixa o like, que é muito importante, galera. E também os comentários. Se você não tiver nada para comentar, mano, comenta qualquer coisa só para o YouTube continuar te enviando os vídeos aqui do canal. Lembrando que temos vídeos novos todos os dias, às 11h20 da manhã, às 4h40 e também às 19h45, galera. E agora que está entrando as férias, eu vou tentar voltar aí, invadindo o mundo dos amigos. Porém, quero muito saber se vocês querem que eu volte com essa série. Deixa nos comentários também, beleza? Inscreva-se no canal se você não é inscrito e marque o seu nível para estar recebendo os próximos vídeos. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Fui! Fui!